Se até we got one, the Nob Pro Music Ainda duvidam? Eu perguntei se ainda duvidam? Ainda duvidam que já não estamos no início Ainda duvidam que já somos tão crescidos Anything can stop me, o Driz já está aqui I don't give a fuck, I put my clack Sou lenda nessa cena, me confundem com o Tupac Não, não sou mulato, nigga I'm black Foi my daddy, I say rest Tô vida na testa, I'm back K1J, quero o meu cheque Não tenta vir, nigga, dá back Ei, já estava tudo pronto Ei, não rio muito, moncho Sou muito depressivo Já vejo niggas mortos Há quem pra me trazer alegria Só quero rir um pouco A vida decepciona Assumo, estou em gol Não duvido, a palavra estranha O objetivo é só fazer campanha Decenas que lanço, decenas que trago, monega Não me obriga a falar da minha vida Eu fico bem pousado como os dreads Não te faças de que não percebes O ditado é caminha pra frente Paro na bomba, basteço o meu carro Bomba, estúdio, RDE, que é caro Vocês que duvidam do meu trabalho Prochego, monega, eu tô a dar salário Salário é para, monega, não viaja Duvida de mim, isso é pura palhaçada Cada drag lanço, monega, toda chapada Lancei minha life e também conta falava Caminho do sucesso e Ficelha vai dar aula Niga, evita falar da minha gang Pra todo reira não mostramos dentes Tamo a dar aula esses putos Aqui é grupo de estudos Eu já vos disse Então chegue, niga Nós matamos, niggas, não poupamos Eu sou cantor, niga, não jogador Mas eu penalto todas e forças firmas Ainda duvidam que já não estamos no início Ainda duvidam que já somos tão crescidos Bom, não comecei a muito duvidar Mas agora mano rala pra saber Como eu estou perguntando que de quem Onde está a humildade Eu disse, eu não sei Chei Lançar vídeos a vários ingratos Mas agora vou falar um bocado Para não criar obstáculos Niggas como tu não merece o maior respeito Monigo não se importa porque tu começaste E vou mostrar que isso acabaste Mas trago um pouco os versos e te confesso Que és o Fack Não confunda o Pessy Já lancei vários raps Engolindo assim Niggas só assim Ainda duvidam da malta A malta no raço A mostrar trabalho Monigo eu não paro Repo a minha carta Herdei Mon carro Estou a conduzir Minhas barras combustível Monigo eu estou a festecer Já casei com o médio Niggas venho que vier Niggas sou mutante Vou mostrar o meu poder És a instrumental Monigo eu estou a morder Kid Nessa via eu estou a rango Ninguém não duvida Muitos manos começaram Mas agora está no chão Peço por dançar Ofendir nesse verso Agora exige niggas Me chama quando eu afesso Porque eu sou falso E nunca disfarço Tipo um palhaço O círculo fechou Niggas estou a dar Niggas estou a dar Niggas estou a dar Lancei lá do escuro Do amor duvidaram Chamaram-me cantor De rua desprezaram Faz pra vocês Minha fé não mataram Nas ruas da beira Nos fim de semana Cabem todos vocês Na minha mala Não se enganem Com o mundo pina mala Pai-me os bradas Da zona mando rala Não entra nessa porta Leva as balas Ainda duvidam Que já não estamos no início Ainda duvidam E já somos tão crescidos Niggas estou a dar Pra vocês Obrigado.